Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 23 de julho. Está no ar o Bate-Papo Esportivo, com muita informação, debate, análise sobre tudo o que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro pronto para enfrentar o River Plate hoje à noite em Buenos Aires. Goleiro Vitor deve desfalcar o Atlético amanhã contra o Botafogo. América pega o Oeste hoje no Orto, em busca de uma vitória para subir posições na Série B. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo. Participe com a gente desse Bate-Papo para fazer a interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Esperamos contar com a participação de todos vocês. Mandem a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E, Ana, hoje chegou o grande dia para o Cruzeiro. Sem dúvida alguma, hoje é o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro até o momento. E aí, o que a gente pode esperar desse Cruzeiro para hoje, hein? Primeiro, podemos esperar um grande jogo. Vai ser um jogaço, bom de se ver, bom de assistir. O Cruzeiro, quando fala em Libertadores, entra diferente em campo. Tem aí uma animação diferente. Eu acho que vai dar tudo para, pelo menos, voltar com o empate, que já é um bom resultado para decidir aqui e se classificar para a próxima fase. É claro que é o objetivo do Cruzeiro. Já adiantou o seu placar? Ainda não, né? Já adiantou o que vai acontecer. O placar, se segura, vamos ver se vai ser 0x0, 1x1. Vamos ver qual vai ser, então, o palpite da Ana no final do programa. Mas agora você pode acompanhar o bate-papo esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo app Store ou Google Play. É bem simples. Baixe o app e confira o bate-papo esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América, no seu celular. Claro, hoje a gente tem que dar uma atenção especial para a Libertadores América, né? Tem brasileiros em campo e, principalmente, o Cruzeiro. Vamos falar tudo sobre Cruzeiro e River Plate aqui. Preparativos do Atlético, que vai ter desfalque para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Tem a América hoje tentando uma vitória na Série B. A coisa está feia para o lado do América. Tem que vencer em casa. Então, vamos apresentar a turma aqui. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. E esse Cruzeiro hoje? Hoje é, sem dúvida alguma, o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro. Um abraço, Breno. Um abraço para o amigo que acompanha o bate-papo esportivo em casa, assistindo também pelas redes sociais. Um jogaço, né, Breno? Você falou muito bem. Um jogo importantíssimo para o Cruzeiro. Vale a permanência na Libertadores, a classificação nos próximos dois jogos. O Cruzeiro enfrenta um adversário tradicionalíssimo, o River Plate. Tem um histórico muito favorável diante do River. É tido como labéstia negra do River Plate no cenário sul-americano. O Cruzeiro já venceu o Libertadores ganhando do River Plate. Já ganhou a Recopa em cima do River Plate. Já eliminou o River Plate de Supercopa. Então, assim, é um jogo muito importante para o Cruzeiro. Vale a classificação, né, obviamente, para a próxima fase, nesses dois jogos. E também vale uma grana muito boa e o Cruzeiro está precisando de dinheiro. Então, é uma partida importantíssima para os planos do Cruzeiro no decorrer de 2019. Luciano Dias, seja bem-vindo. Luciano, e o América hoje? Quer dizer, hoje é vencer ou vencer para o América? Porque mesmo vencendo, continua na zona de rebaixamento, na Série B. Mas aí já começa a colar ali na turma que está próximo ali, saindo do rebaixamento. E é jogo dentro de casa, né? Não dá mais para poder perder ponto, né? Tudo bem, Breno. Um abraço para quem acompanha o Bate-Papo Esportivo. Olha, Breno, já passou da hora do América voltar a vencer. É um jogo muito importante porque o Oeste tem seis pontos à frente do Coelho. Então, é aquele jogo que o América pode se aproximar desse concorrente aí, neste momento, na fuga da zona de rebaixamento. Aos poucos, o Felipe Conceição tenta, principalmente, melhorar a parte psicológica dos jogadores do América. Eles ficaram muito abalados depois da goleada sofrida em casa contra o Figueirense. Então, o América, aos poucos, pensando jogo a jogo, e tem que ser assim mesmo, para, aos poucos, sair da zona de rebaixamento. Não é o lugar. Não tem elenco para ficar ali entre os quatro últimos colocados. Está aí. Fechando a turma de hoje aqui, convidado de hoje, Luiz Antônio. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Você que a gente fica com medo quando você vem aqui, porque você é o homem que fala direto, que vai na canela, doa quem doer. Já me disse até que já prepara, já deixa os advogados todos preparados, porque se vier processo, você vai bater de frente mesmo e não está nem aí. É por aí? Não, não é não. Na verdade, ele está querendo me apertar, mas, na verdade, eu queria parabenizar o Breno. O Breno está fazendo um jornalismo muito inteligente, não pipoca nas entrevistas, mas com muito respeito, com muita ponderação. Eu vejo ele fazendo isso. Eu acho que hoje o Atlético tem a obrigação de vencer. Amanhã. Amanhã, perdão. Amanhã. O Atlético tem a obrigação de vencer ou empatar para trazer o resultado para o horizonte. Aprender com esse mata-mata que perdeu do Cruzeiro, jogando praticamente só num jogo. O Botafogo é uma pedra no sapato, a gente já sabe. Isso acontece já algumas vezes. O Atlético foi eliminado pelo Botafogo. Então, é um jogo para poder saber vencer. Esse é o destaque que eu dou hoje. Vamos falar daqui a pouquinho desse jogo do Atlético, mas como hoje é Libertadores da América, vamos falar de Libertadores da América agora. Hoje tem brasileiro em campo pela Libertadores da América. Vamos conferir aí os jogos dos brasileiros de hoje. Tá aí, River Plate e Cruzeiro, jogo às 7h15 no Monumental de Nunes. E o Palmeiras aí pegando o Godoy Cruz às 9h30 da noite. O Godoy Cruz que é velho conhecido aqui na Libertadores. O Atlético andou enfrentando. E o Palmeiras que vem numa situação diferente esse ano, né? Porque são duas derrotas seguidas, né? Saiu da Copa do Brasil e agora perdeu o Campeonato Brasileiro. E aí, Pio, dá para dizer que hoje o Palmeiras vai passar sufoco? Ninguém imaginava antes da Copa América que o Palmeiras chegaria nessa partida contra o Godoy Cruz. na atual situação. Você falou muito bem, o Palmeiras eliminado da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis. Depois também foi derrotado no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Ceará. E aí o Filipão está tentando juntar os cacos ali. Até chegou a dizer que essa parada de Copa América foi muito ruim para o Palmeiras. E de fato foi. O Palmeiras vinha numa crescente, voando nos campeonatos. Muitos diziam que o Palmeiras já era o campeão brasileiro. O Santos já encostou na tabela. Então o Palmeiras, além de ter que superar essa pressão pelos últimos resultados negativos, vai jogar fora de casa na Argentina. Vai ter pressão também do torcedor. Então uma parada dura para o Palmeiras na noite de hoje. Agora, não deixa de ser um favorito, né, Luciano? Pelo momento que vive, pelos investimentos que fez. Ou você acha que agora começou a criar uma crise no Palmeiras, que algo pode mudar? Porque eu imagino que o torcedor cruzeirense também vai estar ligado, né? Porque o Palmeiras sair fora para um time como o Rodói Cruz fica bom para todo mundo, né? É menos um ali no caminho da disputa pelo título, né? É, não tenho dúvidas que o Palmeiras é um dos favoritos para conquistar a Libertadores. Só que em competição mata-mata, muitas vezes um jogo ruim que você faz fora de casa, por exemplo, pode complicar toda a situação. A gente teve o exemplo da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético. O Atlético tendo que correr atrás depois de um péssimo jogo na primeira partida. O Palmeiras é, sim, o favorito para esse confronto. O Godoy Cruz não é aquele time chamado grande na Argentina. O estádio do Godoy Cruz, em Mendoza, não é aquele caldeirão como é de costume nos estádios argentinos. Então é mais tranquilo para o Palmeiras enfrentar essa equipe que não tem tanta tradição assim no cenário do futebol da América do Sul. Mas a pressão é muito grande neste momento no Palmeiras. E isso, time grande pressionado às vezes pode prejudicar. Os fatores externos acabam atrapalhando dentro de campo. Mas o Filipão é um cara experiente e sabe lidar com isso muito bem e consegue mudar o panorama dos jogadores. Pois é, vamos falar de Libertadores aí do Cruzeiro no próximo bloco aí. Mas agora é hora da gente falar do América. Após empatar no sábado em Goiânia por 1x1 na estreia do treinador Felipe Conceição, a América volta a campo hoje, 9h30 da noite, no Horto, para enfrentar o Oeste em busca de uma vitória que não consegue desde o dia 8 de junho, quando venceu o CRB em Alagoas por 3x1. E aí, Luiz, o que a gente pode esperar desse América hoje? A gente dizendo que muita gente fala, pô, a força da torcida. A torcida a gente não vai esperar a torcida da América ir numa terça-feira, num momento como esse, zona de rebaixamento. Então vai ter que se apegar a outra coisa e poder dar a volta por cima do que a torcida. Eu acho que a América, Breno, a América tem que fazer aproveitar a situação e pensar um pouco do que ela fez na época dos treinos. Ganhou do Atlético, você passou para a gente na hora do treino, você estava acompanhando. Ganhou do Atlético, acho que de 3x1, ganhou do Cruzeiro também, de 2x1, e não era com time só alternativa e reserva. Eu acho que o América tem que, por si só, se automotivar e buscar o resultado. É muito importante porque a gente está vendo aí o Fortaleza ganhando um ponto importante aqui contra o Atlético. Todas as que estão brigando lá embaixo na tabela do brasileiro estão começando a vencer, estão começando a ganhar e o América precisa de fazer isso o quanto antes. Até porque a Série B ainda é mais difícil do que a Série A. Exatamente. Ainda tem esse detalhe. Quem está embaixo na Série A, como o Luiz falou, está passando dificuldades. Agora quem está lá embaixo na Série B, esse aí... É porque é inferior tecnicamente, mas os jogadores são aqueles confrontos com mais pegada, com mais truncados em si. Então a Série B tem essa pegada e o América ainda não acordou para essa situação. Vem de uma Série A, mas ainda não acordou para essa situação de Série B, que é um campeonato mais pegado, mais truncado. Agora, Pio, dá para o Sido do América confiar em ver coisas diferentes com esse treinador pelo pouco tempo que ele teve? Porque ainda a temporada toda foi com outro treinador. Mas ele já estava, né? É, mas ele estava, mas ele não era efetivamente o treinador, né? É uma situação bem complicada, assim, porque eu concordo com o Luiz. O América precisa buscar uma motivação interna no grupo. Não chegou ninguém, não chegaram reforços, não veio um treinador novo, né? Apesar do Felipe Conceição ter assumido na vaga do Barbieri, o Felipe Conceição já estava lá. Então a motivação tem que vir do próprio grupo. E o próprio treinador tem que criar esse fator positivo para o América. Como que ele faz isso? Muda o esquema tático, muda uma peça aqui, outra ali. Precisa encontrar até mesmo o goleiro. O América já rodou quantos goleiros nessa temporada? O Thiago, o Juri, o Fernando. Então o América precisa se encontrar. O América, na minha opinião, desde o começo da Série B principalmente, porque até fez uma boa campanha no Mineiro, não se encontrou ainda. O América está perdido. O América está andando num caminho sem direção. Enquanto não encontrar essa direção, vai passar por dificuldades. Tá aí. Então o torcedor americano aí, ó. Dá uma força para o América hoje. Nove e meia da noite, independência contra o Oeste. Todo mundo que puder tem que ir lá dar uma força para o coelhão. Agora, se você está precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular, faça como o goleiro Vitor e o goleiro Fábio. Procure a Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente. Solicite já uma cotação. 0800-944-5000. Bem Protege. A proteção veicular que você confia. Faça a cobertura do seu veículo com uma empresa que tem credibilidade e que vai lhe trazer confiança e comodidade. Ligue no 39725-1000 e faça uma cotação com a Bem Protege. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Tchau. 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 Tchau.